Essa é daquelas pequenas histórias que acontecem com todo mundo num belo dia A jogar conversa fora com uns amigos por aí De repente, o flash do cupido fura teu coração A única coisa que podemos fazer é pedir a mão No certo dia eu tava na faculdade Primeiro dia, tu sabe estava tudo cool Eu tava bem mostrado com os meus manos pra turma Ela passou bem em frente e tava toda linda Por mais perigosa, parecia uma magia Perguntei um bro, talvez a conhecia Ele disse, não, não conheço essa baby Eu disse, tá bom, vou falar com ela Ok, fui de você, nesse dinheiro disse oi Na minha mente, falo com ela depois Todos os dias mesmo a história se é mais ou menos Ao menos, pelo menos, se eu dissesse o oi Água mole, bate o dedo na rocha, tem que furar A Marte de Lange deve ser uma loucura Quem me dera, quem me dera real Eu fiquei todos os dias Foi amor na primeira vista Risquei todas da minha lista Eu me apaixonei Eu me apaixonei Fia como ela, eu nunca vi, bro Quando passa do meu lado, meu body fia, bro Eu não sabia como, vou falar com ela Tanta esperança e o dia não chegava Mas o gajo já amava Deus escreve certe linhas torno De repente eu recebi o convite do meu Rio, bro Pra onde, bro? Pra onde, bro? O gajo tenta ter umas vidas por aí, bro Lá vão os dons Veramente um silêncio do meu lado Era ela, bro Mãe que nem sabia que eu tô apaixonado E ela não sabia que eu encontro é com ela She got the flow like a Range Rover Ela é magrinha, tem um swagger all over She got the flow like a Range Rover Ela é magrinha, tem um swagger all over Foi amor na primeira vista Risquei todas da minha lista Eu me apaixonei Me apaixonei Foi amor na primeira vista Risquei todas da minha lista Eu me apaixonei Me apaixonei Bento que eu fui right, eu tava na boa Passado com umas niggas, suegue numa boa Ela disse real, eu disse boa Ela disse na joca, eu lhe disse que tudo é boa Não cantou, quando a piada começou a rir Perguntou, want to know? Eu disse cara, ela disse no Chamarei tudo real, eu ainda bem Edge é das ruas, o niggas é das ruas Eu e tu, vamos passear nessas ruas Pelo menos a conheço e ela também Essa hoje, olá, tu és meu também Chaco Player, player, quando um player é playado E eu não queria ser playado Põei para a cara dele e disse Baby, eu tô apaixonado Foi amor na primeira vista Risquei todas da minha lista Eu me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Foi amor na primeira vista Risquei todas da minha lista Eu me apaixonei Me apaixonei Foi amor na primeira vista Risquei todas da minha lista Eu me apaixonei Me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei